O Senhor fala muito forte com o meu coração, pessoas que não vieram para esse lugar, estou precisando de receber também a visita do Espírito Santo de Deus. Você deixou aquele lá na tua casa, com enfermidades, com vícios, com ele situações, aonde precisa imperar a misericórdia de Deus e a presença do Espírito Santo. Seja a conta de Deus aqui, nem se adoremos, seja profeta, profetize na sua casa, libertação, profetize na sua casa, meu querido, profetize na tua casa. Diga o Espírito Santo de Deus, visita aqueles que estão em casa, visita aqueles que estão doentes, aqueles que estão caídos, que é preciso, visita o Senhor em minha casa. Visita aqueles que estão no vício do alto, visita, sobra sobre eles o Deus Santo Espírito. Jesus, nós pedimos o teu Santo Espírito aqui nesse lugar, nós nos pedimos também na nossa casa. Eu amo o teu Espírito, visita Jesus. Tu sabes o interesse de cada um aqui. E tu sabes também, Jesus, qual a porta que precisa que tu chegue com pressa e bata para tu entrar, Senhor. Tu conheces verdadeiramente, Jesus, tudo, tudo o que está em nós. Tu conheces o teu corpo. Tu conheces a necessidade do teu corpo. Por isso nós te suplicamos, Jesus, nesse dia em que nós nos reunimos em teu nome. Na tua presença, no meio dos irmãos. Jesus, unicamente para ouvir a tua palavra, unicamente para ouvir a tua voz. Bate, Jesus, na porta de tantos homens e tantas mulheres aqui, Jesus. Que estão com suas casas fechadas, com suas portas fechadas. Te cadeado, Jesus, para que tu não entres. E nessas casas, Jesus, tem entrado tantos falsos deuses. Nessas casas, Jesus, tem dependido, Jesus, de deuses que não tem vida. Tem dependido de Deus que não tem poder. De Deus que não ama. De Deus que não tem misericórdia. De deuses que não salvam o seu povo. E essas casas têm aberto as suas portas para entrar esses falsos deuses. Por isso, meu irmão, apresse-se em abrir a porta da sua casa para Jesus. Deixe ele entrar. Deixe ele levar a luz. Apresenta a tua casa a ele. A sala de entrada. Os quartos, o banheiro, o quintal, a cozinha. Apresenta a Jesus. E deixa que ele faça o que ele sabe que é preciso que se faça na tua casa. Deixa que ele pude as coisas de lugar. Tantas coisas que estão sendo colocadas em lugares errados na sua casa. Tantas coisas que estão sendo colocadas em lugares aonde tira a presença do teu Deus. Abra agora, diga, entra Jesus. Toma conta da minha casa. Toma conta dos meus filhos. Toma conta do meu esposo, da minha esposa. Toma conta da minha família toda, Jesus. Porque hoje eu vim nesse aldo, o Senhor vai dizendo isso. Toma conta do meu esposo, do meu esposo, do meu esposo, do meu esposo.